Fala turma de boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos de Automobilista 2 Agora uma corrida de Fórmula Ultimate Genérico 2 em Tarumã, corrida a pedido do canal Farias Vai ser uma corrida bem complicada, a pista de Tarumã é curta, rápida, estreita, ondulada O bagulho, traduzindo, vai ser tenso aqui, tive que dar uma bela treinada Aproveitei para marcar tempo no Time Trial e até o momento eu sou o Recordista com tempo de 42 segundos, 440 milésimos Se eu não estiver enganado é isso Eu estou usando o acerto que eu usei para fazer a Hot Lap com pequenas mudanças de asa, com posto de pneu, suspensão também Eu mudei um pouco, espero que dê certo Aí antes que eu me esqueça, nível da AI 95 com agressividade em 100% e bora acelerar que eu vou ter que me concentrar bastante para fazer essa corrida Dá aquela tapinha no freio, que é delay Vambora Olha o bote, olha o bote, olha o bote Sai, vacilou, perdeu Eu espero que o pneu duro dê certo Valeu, já tenho uma Aston Martin na bota O problema é que na corrida eu tenho que segurar bastante, né, o Grip é bem diferente Freiei um pouquinho errado ali Cadê tudo o freio? Olha o bote, olha o bote Amém. Mano, olha como é que já está esse pneu. Opa, fumaça. Aí tem gente chegando. Tá difícil de chegar, hein? O que é? Nossa. O cara chegou passando. Opa, volta, 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 volta. Nossa, o pneu já está muito ruim, mano. Acho que a tendência é só perder posição aqui, viu? A bateria quase acabando. Vou gastar esse restinho de bateria logo. A temperatura dos freios está boa. Verdade da prova. Temos combustível suficiente. Tchau. 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 Quase. Quase. É incrível que esse carro muda com a bateria. Segura a sua esquerda livre. O pneu dianteiro direita, o fogo graça, 36, no setor 1 e 2, 0.3, fora do ritmo. Ótimo, mas como que eu vou manter o ritmo com o pneu acabando? A gente se enroscando. Beleza, chefe. Eita, entrou errado. Eita, entrou errado. Eita, entrou errado. Eita, entrou errado. Mantenha o foco, é a última volta. É, com esse rim B, isso é difícil manter foco. Acabou a bateria. Ah, pneu! Deu uma escorregadinha de nada que fez a diferença agora, hein? Finalizando a corrida. Nossa, foi treta, hein? Mano, isso é louco, mano. A IA andou mais do que eu pensei. Se ela fosse virar mais devagar. Volta mais rápido da IA foi quanto? 42? 42 e... 870, Sérgio Pérez, em terceiro, na nossa corrida. A nossa foi... Nós terminamos lá no fundão, né? Ela desce no quinto. 44.4. Ah, pra ser corrida, tá bacana, mano. Não tá tão ruim. Então é isso. Essa foi nossa corrida de fórmula Ultimate em Tarumã. Corrida bem treta, mano, de fazer. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Falou. Fui. 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 Fui.